Fala galera, Play Alpha na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste, então topa! Hoje a gente vai fazer o Face Raid insano das bases que fica perto da base do Alpha, né? Que é o V, então tá mostrando! Essa aqui é a primeira base, galera, que eu encontrei aqui perto da minha base, né? Eu acho que é um jargon que os caras estão usando pra poder farmar o cartão lá da base militar. Normalmente eu vou tomar prejuízo aqui, né? Eu vou ter que usar 4C4 aqui agora que eu vi. Essas 4C4 era pra mim enraidar uma outra base, mas agora eu vi a porta de estilo e vou ter que usar aqui mesmo. Não vai ter jeito, topa! É, aparentemente eu acho que não é não, topa! Eu acho que alguém novato entrou no meu servidor. Porque essa base não tava aqui, né? Então se fosse só pra fazer o cartão, ó... Tomar que seja alguma coisa boa, pelo menos isso. Se fosse algum jargon que eles usassem só pra fazer o cartão, eles não teriam esses negócios aqui dentro, né? Forja, revunador de óleo, essas coisas, enfim. Ó, tá bugando uma bomba, tá vendo? Deixa eu falar pra vocês, ó... Sempre leva 3 bombas, não sei se for só explodir o gabinete. Sempre tem uma bomba ou outra, elas bugam. Sem falar que tem aquela skin também que dá bonito, né? Tem uma skin que você tem que usar. De qualquer forma, ela é 3 bombas pra poder explodir ele, né? É, trocai um prejuízo. Só a coisa que a gente vai triturar, ó... Duas... Opa, cartão azul, boa! Cartão roxo, boa! Dois cartão roxo. Uma coisa de ferro, já tem. Essas armas aqui eu vou triturar... As doze, eu não vou deixar eu me farmar, né? Que eu tô usando agora só as doze pra farmar os... Facão, esses... É, machado, essas coisas eu não vou nem pegar, né, trocai? Vou voltar aqui depois pra pegar só pra poder levar pra triturar mesmo, né? Pra pegar peça e também estilo. As peças ainda eu vou usar bastante, galera. Eu vou usar mais ou menos uns 5k ainda de peça. Porque eu já vou... Vou ter que estudar as bombas, as peças... Estudar as roupas ainda de estilo, né? As roupas de estilo ainda não tem. Essas armas aqui que eu sempre falo pra vocês, ó... Essas armas, apesar de ela ser uma arma boa... É 5762 também que ela usa. É uma arma muito forte, arranca muito dano. Só que eu uso... É... Só pra farmar, né, galera. Pra farmar e pra raidar, né? As armas melhor que a KM mesmo em si. Eu deixo elas todas full. É roupa full estilo. Eu deixo só pra poder segurar a raid da base, tá? Enfim... Roupa melhor e arma melhor eu deixo pra segurar a raid na base. Eu não mexo nessa. Eu sempre deixo um baú cheio só de arma. Um baú cheio só de munição. E um baú cheio só de roupa, tá? E isso é só específico, só pra defender a base. Então, se alguém vir me raidar, eu sempre vou ter roupa. Eu morro lá fora, o cara pega minha roupa e eu sempre vou ter roupa e arma reserva, tá? Nunca vai acabar as armas e roupa que eu uso pra defender a base. Porque eu sempre deixo separado só pra isso, tá? Vou usar esse aqui que eu vou usar agora. Tô quase morrendo mesmo de fome, né? Vamos ver se tem algum combustível. Beleza. No final é saiu no prejuízo. Enfim. Vamos só... Só destruir esse aqui agora. E vamos raidar a próxima base já, né? Tem um Platinum que tava mexendo no saco aqui na guarda minha base. Descarregando os laçadores, né? Eu falei pra ele, eu vou te raidar. E ele não acreditou. Aqui eu já achei a base. Já tinha vindo aqui, galera. Eu já tinha explodido um pouco a base. Eu entrei pela conta do celular, né? Eu fiz o planador. E subi aqui no teto da cadeira, né? Com o planador. E daí eu vi a... Deixa eu tentar colocar essa escada aqui. A escadinha. Acho que não vai dar. Opa, vai dar. Boa. Consegui, garoto. Então, galera. Eu vim aqui com o planador na outra conta, né? Na conta principal. Que eu tenho o planador e o L. Então eu fiz o planador rapidinho. Cheguei em leve assim. Fiz o planador rapidinho. E subi aqui no teto da cadeira pra ver como é que tava, né? Ela não tava assim, tá? Ela tava de... Ela era mais pequena. Era com ferro. Com pedra e ferro por dentro, tá? Aqui eu acho que ele aumentou ela já. E já colocou ferro. Provavelmente eu vou upar ela depois. Agora aqui eu não sei se ele tá online ou se ele tá off. Eu nem olhei. O cara é bem ruimzinho de pvp. Eu fui com ele no... Era pra pegar o... No drop. Fiquei lá. Eu matei ele várias vezes. Achei ele bem ruimzinho de pvp. Então nem me importei se ele tava online ou off. Pra hide off, geralmente eu só hide ou off se tiver clã grande, né, galera? O melhor que eu tiver é bomba também, né? Eu junto as bombas. Eu vou... Outando online ou outando off. Eu vou e... Deixa eu tirar essa mira pra me bugar aqui, né? Na hora que eu tiver as bombas. Outando online ou outando off. Eu vou hide da qualquer forma. Então eu não digo se eu vou perder bomba. Se não vou... Se perder bomba eu farmo tudo de novo e consigo tudo de novo. Sem falar agora que tem aquele... Também que você deixa... É... Travado na mochila, né, galera? As... As bombas, né? Então você provavelmente vai morrer... Vai morrer só com as bombas que você já deixou... Tá brigando ali. Deixa com fogueirinha aí. Eita! Quase com o Alpha One aí na bola. Eita! Aí vai nascer de novo. Tem um clã aqui perto, né? Que provavelmente eles não... Espero que eles não escutem, né? Que ele está com a... Uma loja de... De venda ali atrás, ó. Lá na frente. E aí eles vai ser a próxima base que eu vou hide da troca. E é um clã. Ele é um clã bem grande. Ele está acho que em sete ou oito pessoas. Lembrando, galera, que esse vídeo que eu estou postando pra vocês é de servidor que já acabou, tá galera? Quatro, beleza. Aqui não vou precisar descer, não. Beleza. Embaixo ali eu acho que um... É, tem um... Ah, o gabinete ali, galera. Beleza. Vamos passar... Eita, nós! Vou colocar uma escadinha aqui. Ainda bem que tem outro, ó. Eu pensei que é meio complicado, galera. Por causa desse... Por causa dessas teclas. Até se acostumar com as teclas, galera. Você tem... Aqui tem, ó. Não precisa ficar mexendo com o mouse, tá? Eu tenho as teclas que respondem a esses comandos. Só que você tem que acostumar, galera. Você tem que decorar qual tecla você tem que apertar. Por isso que eu falo pra vocês que é ruim. Muito ruim, galera. Pra você segurar a raiva. Pra você fazer qualquer coisa. Pra você construir, enfim. Pra você construir, galera. Você demora demais pra você construir. E você acaba tomando raiva aí online, né? E eu consegui falar pra você, né, galera. Infelizmente, ó. Platinovski dormiu. Platini. Platini. Sua base é minha, bem. Vai acordar na praia. Insana, né? Vai acordar na praia pensando que tem uma casa de praia. Mas, na verdade, não tem casa nenhuma, né? Perdeu a base. Perdeu tudo, Platinovski. Morreu até com a bomba. Vai acordar na praia sem base nenhuma, né? Vai falar. Ah, mas acordei na praia. Na base da praia. Não, Platino. Você não tem base na praia. Você não tem mais base. Enfim. Nem terra firme, nem... Platini. Perdeu a base, né? Ver se tem alguma coisa no gabinete. Só uma porcariada. Enfim. Mais uma vez no prejuízo, né, Platinovski. Mas esse cara tava aumentando, né? Pode ser que depois ele não daria trabalho. Então, é... Vou pegar ele e já tirei logo de uma vez. Ver naqueles baúles. Ver se tem alguma coisa, né? E eu espero que tenha pelo menos bomba, pólvora, qualquer coisa que a gente recupere aí, né? A nossa... O nosso prejuízo, né, Tronvski. A pena que eu não ligo pra prejuízo, ó. Eu ligo pra tirar o cara do servidor, né? O cara parar de deixar o sabe. Esse cara que mesmo tava descarregando o raçador da minha base. Então, me atrapalhou bastante. Que as munição não é barato pra fazer agora. Eu já deixo 500 cada uma. No geral, eu gasto, se não me engano, acho que 15 ou 20k de pólvora pra deixar todas as... Os raçadores completos, né? Que as munição que eu gosto de colocar sempre 500 em cada um. Então, eu gasto mais ou menos em torno de 20 a 30k de pólvora, tá? Então, é muita pólvora, cara. Pólvora que você pode usar aí pra poder... Raidar... Pólvora que você usa aí pra poder raidar uma base grande, né? Que é muita pólvora, é muita pólvora mesmo. Se não me engano, 15k de pólvora dá pra você fazer... Ó, não tem loot nenhum aqui, droga. Aí, pelo menos, você vai me prejudicar de novo. Mas aí, pelo menos, nós tiramos o cara, vai acordar na praia, é insana, né? Ó, o chipzinho. O chipzinho que eu vou usar pra poder fazer uma outra... Pra fazer... Pra fazer mais rastradores, né? Aqui não tem nada, tá vazio, beleza? Esse aqui tá em senha, tem que explodir. Ó, e tem a cama ali, eu já não explodi a cama. O que que tem aqui? Esse aqui eu acho que é as coisas do gabinete. Ah, muniçãozinho. Munição de 7.62. Ó, duas bombas. Machado, é... É, não tem nada aqui, não. É prejuízo mesmo. A corda eu acho que eu vou pegar. Essas coisas que eu acho que eu não vou nem pegar, não. Eu vou pegar pra triturar, né? Que dá estilo, né? Essas coisas que dá estilo, então eu vou pegar. As faquinhas, né? Eu vou ter que fazer facão depois, tá faltando facão na base. É, enfim. Isso aí é empresa de nota. Mas não importa. Isso aí é o que importa que a gente vai tirar o cara do servidor, né? É... Então, galera. A próxima base que a gente vai raidar agora vai ser a base dos... É... Dos... Dos caras que tava me enchendo o saco ali, né? Os caras que é um clã, né? Só que eles não ficam muito pouco online, galera. Eles sempre ficam um ou dois online só. Melhor não sei se eles ficam revezando. Tem hora que não fica ninguém lá, né? Então é... É verdade. Vai ser fácil de raidar eles. Aí como eu tava falando pra vocês, galera. Esse servidor é servidor que já acabou, tá, galera? Eu tô postando um vídeo de servidor que já acabou, tá? Por isso que eu tô mostrando senha de cadeado. Mostra o servidor que eu tô, tá? Eu tô postando esse vídeo pra vocês. Ai, meu Deus. Nossa, tem mais baú lá em cima, troca. Tem mais baú lá em cima, ó. Nossa, tem que colocar o gabinete aqui de novo. Platinowski. Eu acho que até a... Eu acho que as forjas lá em cima, hein, troca. Então, mais que seja as forjas lá em cima, né? Então, mais que seja as forjas lá em cima, daí tem premendo pólvora essas coisas, né? Coisa de... É... 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 Não, aqui não tem mais nada não. Vai só as coisas que vai cair lá em cima mesmo. Vamos lá. Tomara que tenha alguma coisa boa. Tomara, tomara, tomara. Reza Platinowski. Reza porque tem que ter muito. Beleza. De uma vez a base do Platinowski. Cadê? Esse aqui eu acho que foi a luz que eu já olhei, né? Foi. Do gabinete. Da... Tá as caixas de... Caixa grande que tinha ali. Ó. Esse aqui já não tinha aqui não. Ó. Isso é... Era a Ford mesmo, galera. A luz de Ford tinha lá em cima. Os baús provavelmente tava vazios, né? Ah, não. Tem umas peças ali, ó. Acho que essas peças tava no baú. Hoje eu vou até falar nisso, galera. Hoje eu vou tentar logar de novo no celular, né? Pra ver se já arrumaram. É... Eu vi uma atualização. Parece que já tava consertando, né? Aquele problema de ficar saindo do jogo. Pelo menos nos iOS, né? Que é os iPhone. Pelo menos isso aí. Parece que tava arrumando. E ia tirar, tá, galera? Ia tirar não. Ia arrumar o bug, na verdade. Ó. 3K de pólvora. De... De sulfur, hein? 3K de sulfur, galera. É. Já recuperamos bastante. Então é isso, tropa. Já recuperamos bastante. Nós não ficamos tanto no prejuízo assim, né? E o próximo nosso vai acordar na praia. Acho que vou colocar uma... Só colocar umas fundações ali. Pra poder sumir, né? Alguma coisa. Sempre tem algum... Alguém que quer o... O restinho, né? E ali, galera, ó. Que eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Olha lá, ó. Aquela é a loja. Aquela é a loja, galera. Amanhã vai ter um vídeo do ride. Lá naquela loja, beleza? Então é isso, galera. Quem não for assistindo o canal, se inscreve. Tamo junto, nós. Aquela ali é a próxima base que eu vou ridear amanhã também. Beleza? Então é isso, galera. Quem não for assistindo o canal, se inscreve. Tamo junto, nós. Valeu. Tchau. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.